Olá galerinha, Fabiano do curso comofazerbonsai.com o primeiro e único curso online no Brasil para iniciantes da arte do bonsai, tudo legal? Hoje nós vamos falar sobre alguns erros é legal porque a gente começa a se policiar então são os... eu vou botar 15, tá? Por quê? Porque a gente ficou conversando nos nossos grupos de rede social da escola daqui a pouco quem quiser olhar aqui embaixo no... na especificação do vídeo na descrição do vídeo eu vou colocar o link de acesso tá? Então quem quiser entrar para o grupo vai lá, clica no link, já vai estar dentro do grupo só se apresente, tá gente? Aí peça ali, a gente tem um regimento interno que só se fala de bonsai e é um grupo de estudos um dos melhores do Brasil com certeza tá bom gente? Então assim, hoje nós vamos falar sobre esses erros, alguns erros que a gente comete quando a gente está começando na arte do bonsai e se eu já listar eles agora, é legal pegar lá a canetinha pega a caneta e o papel, vai anotando para não errar nisso aqui no canal tem bastante vídeo sobre esses erros inclusive é só pesquisar, dá para olhar por playlists então está tudo bem organizadinho, tá? antes de mais nada, gostaria muito de agradecer toda a equipe da Escola Confraria Floripa Bonsai e de todo o grupo que está começando agora que é do curso comofazerbonsai.com que é um grupo totalmente separado que a gente tem no WhatsApp porque acaba fazendo o curso e participa desse grupo então é um grupo muito interativo que tem tempo inteiro com professor 24 horas e com várias coisas que todas as gravações ficam o tempo inteiro lá, né gente? quem não conhece ainda, digita lá comofazerbonsai.com e olha lá como é que funciona o curso os valores e tudo mais vamos lá, vamos entrar para o nosso time, tá bom? então vamos lá gente primeiro, primeiro aqui eu acho que é adubação muita gente enche de adubo ou não coloca nunca adubo bota adubo sem saber como é que coloca a vez adubo com o adubo correto mas da forma incorreta então gente cuidado com a adubação temos bastante coisa sobre adubação aqui a gente não vai falar sobre cada item, tá? eu vou falar os erros aí dentro do canal dá para pesquisar bastante porque são 15, né pessoal? senão eu vou ficar aqui a noite inteira então, adubação muito importante primeira dica que eu dou é adubação orgânica para iniciantes, tá? adubação orgânica é a melhor para iniciantes eu sou um iniciante de pouco tempo porém uso até hoje, tá? o meu mestre usa adubação orgânica cultivo orgânico então, quem quer? ah, mas orgânico é para iniciante? não é não, tá? só que se puder usar orgânico desde o início as plantinhas vão agradecer ok? segundo rega muito cuidado com a rega, gente tem que saber regar muita gente acha que regar é jogar água na planta quem não sabe? qualquer bobo sabe não é assim regar precisa ter o conhecimento tem que jogar água até sair por baixo depende de questão do substrato como é que é se o dia está mais quente se o dia está mais úmido cuidado com a rega, gente é um erro fatal, tá? muita gente joga dentro de casa e o pessoal lá da floricultura que vendeu muitas vezes o pessoal compra de gente que não é da área do bonsai já, rega toda semana que está tranquilo não é assim, né? a gente sabe como rega, né? quem está vendo aí começou a secar água de novo até sair por debaixo ok? terceiro esse aqui já é uma coisa que é muito comum o que é? ansiedade mexe na planta bota ali, corta aqui traz para o lado de cá bota para o lado sem saber como fazer mexe demais na planta é igual o cara muitas vezes tu deixar sem mexer tanto porém dando o básico de vida é melhor ansiedade é um problemão tá, gente? vamos cuidar vamos trabalhar isso com o bonsai é igual a paciência e várias outras coisas que a gente acaba trabalhando com o bonsai esse é o três o quatro esse é o conhecido tesouro nervosa é o cara que está podando o tempo inteiro a planta acabou de podar ela está toda bonitinha ela começa a esticar ele já vai lá de novo não dá um tempo para repor energia na planta não dá tempo para nada e a planta está lá numa luta gigante com ele porque ele poda demais ou poda além do que é para podar tá? tanto em cima quanto embaixo na raiz cuidado cuidado tesoura nervosa vai com calma aí outra coisa o cinco sombra demais árvores de bonsai geralmente são árvores de rua precisa de sol sol raio de sol direto na planta isso daí é muito importante então muito cuidado com aquela pessoa lá que te vendendo aquela floricultura que disse assim ah não pode botar um pouquinho no sol cuidado se botar no sol demais então vai lá e pega uma figueira e deixa totalmente fora do sol uma planta de sol então não bota no ladinho da cama tá gente é das duas coisas que mais mata bonsai deixar do lado da cabeceirinha da cama e não regar nunca então muito cuidado sol precisa de sol outra coisa vocês a gente vai viajar deixa na mão de um parente para ficar cuidando ou no nosso dia a dia muito atribulado gostaria de ter um bonsai mas eu não consigo cuidar deixo para a esposa para outra pessoa cuidar gente isso daí não dá certo porque duas pessoas não podem cuidar de um bonsai uma só uma sabe quando regou porque se não um vai lá regou outro vai lá rega também imagina não estiver fazendo adubação química um foi lá botou adubação química depois outro vai lá bota em cima é morte certa então vamos cuidar do bonsai quem é o dono do bonsai é para isso que tem né gente é para curtir se não para que que adianta então vamos curtir o bonsai tá outro sete fechando a primeira linha cuidados pós procedimentos isso é muito importante depois que a gente já começa a entender como que é o cuidado que tem que ter após uma poda o cuidado que tem que ter após um transplante após um enxerte e assim depende do nível de conhecimento de cada um isso é uma coisa que é bem problemática tá tem que entender que ao fazer qualquer procedimento na planta ela vai precisar de um cuidado pós e isso daí tem que ficar bem ligado nisso daí tá bom gente outra coisa vamos lá para o oito muito importante na hora de fazer modelagem é saber aramar de forma correta qual é o sentido qual é a distância qual é o arame qual é a bitola do arame o tipo de arame né a gente trabalha com arte a gente quer uma coisa bonita a gente quer uma coisa que e o funcional do arame é importantíssimo ah eu trabalho com arame muito feio porque ele é todo encapado tranquilo tá ele está treinando a planta não tem um arame específico não tem problema gente porém vamos saber aramar de uma forma correta da forma que tem que ser aramado para dar da forma realmente efetiva ao que você está fazendo tá bom arame vamos aramar direito ah outra coisa o que acontece muita rede social é fórum é facebook um monte de gente fazendo videozinho um monte de gente que não entende tanto fazendo videozinho conselhos errados de menos experientes muita gente chega lá assim ah o cara o cara já tem um canal no youtube o cara já fez isso o cara fala sempre fala bonito tem um monte de coisa já fez até um blog mas muitas vezes o cara não é tão experiente a ponto de ensinar você então você tem que tomar cuidado pegar é conselhos de pessoas realmente mais experientes tá tem que cuidar com isso daí ah cheio de conselhos ah outra coisa que a gente está sempre falando em redes sociais tudo mais é a questão da desfolha não desfolhar o tempo todo e de forma de qualquer jeito tá existe um porquê que a gente vai tirar a folha da planta tem que ter um objetivo tem uma época assim como tudo no bonsai então é um procedimento importante é um procedimento muitas vezes necessário mas tem que saber fazer ok não vamos desfolhar de besteirinha tá bom outra coisa o número 11 é não fazer um projetinho esse dia a gente agora acabou de fazer um projeto de uma planta bruta pra pra um um cara o Maxwell que estava fazendo participou de um concurso do grupo bonsai dicas de floripa e acabou ele ganhando e a gente pegou uma planta bruta e fez um projeto pra ele lógico que a gente fez um projeto bonito uma foto uma coisa muito linda no photoshop porém muitas vezes gente pegar um papelzinho e fazer um desenho que vocês querem de forma que seja real é muito muito importante eu faço sempre isso minhas plantas sempre tiveram muitas vezes não tem mais um projeto agora né porque eu fui jogando fora e tudo mais mas eu só fazia o projeto no papel olhava gravava aquilo na minha mente ia fazendo aos poucos durante os anos a ideia era se formar só que a gente tem que ter na cabeça que tem que ser alguma coisa real não uma coisa totalmente louca que vai vingar de lá e de cá contar com coisa que não tem tá bom então é muito legal o projeto outra coisa que mata a planta feito louco é fazer o transplante de forma errada deixar pouca raiz fazer na época errada até usar um substrato errado colocar uma adubação química logo em seguida e várias outras coisas desse tipo então o transplante é um procedimento muito seguro feito da forma correta ok outra coisa é o deixar demais o substrato compactado deixar passar a época do transplante por muito tempo ok aí tem problemas no substrato que vai acarretar o apodrecimento de raiz afogamento e aquela coisa toda existe uma playlist sobre substrato no nosso canal que é muito legal vamos lá olhar outra coisa que é legal é coleta né gente já falei sobre coleta é um assunto muito polêmico muito perigoso mas o povo vai lá pega porque acha que a planta está vindo de graça não respeita o outro ser vivo que a gente está coletando né a gente trabalha com ser vivo então na hora de coletar cuidem faça a coisa certa na época certa do jeito que é para ser feito com todos os avais possíveis que tem que ter né para ser uma coisa legal e uma coisa bacana tanto para você quanto para a planta quanto para para a coisa toda né então isso é muito importante 14 o 15 é uma coisa muito muito comum o que que é muito mais planta do que eu posso cuidar isso daí é uma coisa muito comum ah eu quero ter uma planta de cada espécie todo mundo está olhando isso aí para mim está pensando parece que ele está falando comigo e é verdade a gente que acontece ah eu quero ter um jacarandá quero ter um mumbu quero ter todas as plantas do nordeste as plantas do sul as plantas da jamaica e o que acontece um monte de planta que não se dá bem um monte de planta você não sabe cuidar porque não pesquisou o suficiente e tem planta demais para ter que tempo para regar adubar espaço substrato e todos aqueles transplantes quando tem que fazer então gente vamos ter o número de plantas que a gente pode cuidar que vai estar todo mundo bem e satisfeito não é verdade tá bom muito obrigado por estarem comigo quem gostou desse vídeo dá um joinha aí por favor dá um legal porque é legal para todo mundo que está fazendo vídeo quem edita quem então fica animado quem não se inscreveu ainda vai lá se inscreve no canal sai um vídeo por dia tá bom e quem não viu ainda como é o curso como fazer bonsai.com não custa ir lá dar uma olhadinha e entrar para o nosso nosso grupo que está ficando cada vez melhor cada vez maior muita pergunta todo dia todo mundo conversando batendo papo tá bom gente abração obrigado e até o próximo vídeo tchau 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 tchau